Eu dou rodinha a coisa, Doutor. O patrão não tem consciência de nada. Mas como assim, Doutor? Meu amor, Doutor, quanto tempo faz que nós somos escravos dele aqui, Doutor? Só que a gente tem que ter almoço, merenda e janta. E comida. Mamãe, 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 mamãe. Tô viajando. Vai viajar de novo, Doutor? Tinha sua conta. Eita. E aí? Você é um bruto, mano. E aí? Você vai viajar. Vai ser impossível, hein? Tá meu amor, tá meu amorzinho. Vai viajar com as botas, hein? Que essa botas aí é minha. Aqui é teu nome? Aqui é teu nome? Aqui é teu nome? Aqui é teu nome, hein? Aqui é teu nome, não. Desgraçado. Tem coisa boa, né? Pichalo, velho. Não. Oi, eu tô alegre. Manda rádio pra lá, ó. Hoje eu tô alegre. Eu vou passar a semana lá, eu vou dar um dinheirinho a vocês. Viu? Tome logo. Valeu, patrão. Viu? Mas não tá com... Não, patrão. Pelo tempo que faz e o senhor não dá? Não dá pra ganhar nada. Não dá pra ganhar nada. Não dá pra ganhar nada. Por quê? Porque você... Não merece... Eu dou. Isso aí. Reca esse dinheiro, desgraçado. Ei, me deu a cor, patrão. Reca o dinheiro. Cara, por que é, rapaz? Isso aí, você para com aquelas conversas de cara de jumenta. De babaca de jumenta. Ah, por causa da jumenta. Ele tá dando seira aqui. Vai parar. Eu? E por que só me deu... Não partiu no meio? Não. Como é? Por que você não partiu no meio? Quer dizer que é só... É só ele que não é para dizer. Eu posso falar, né? Da jumentinha eu posso falar, né? Não. 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 Como é que tem mais isso aqui? Não, meu filho. Relaxe. Mas você sabe por que é? É. É porque eles falam para não estar com o comentário. Parece que por causa do celular que tu tem e eu não tenho, né? Não. Não é isso. Não é isso. Não é isso aí. Não é isso que tu já está tendo o tempo. Como é? Para acabar com a cara de estoura. Como é? Eu sei. Agora você viveu. Sempre com essa conversa aí. E outra coisa? Sabe quem foi daqui? Aquela festa aqui? Não me disse. Então começa a dar uma comentinha aqui. Não. Não vai. Não ficou? Não. Não. Não tem coroa aqui. Não tem oi. O que eles falam ali? Ali, na cruz. Tem a coroa ali. Onde chega aquelas? Aquelas mais lá? Carro nesse mesmo. Ah. Tu vai me alar o osso. Tu vai me dar remédio do gole. Você vai. Vai lá. Que você fique até sem cueca lá. Aí você... Eu vou pegar a bebida lá. Eu vou pegar a bebida lá. Eu vou pegar a bebida lá. E muito obrigado. Pelo amor. Só que ninguém vai... Só que ninguém vai para lá vai. Sabe quem? Vai ver esse bico. Vai ter um corte de mim não. Mas não dá só. Só 100 reais dá. Um desse tipo de louco. Não. Vai ter que ir para a louco. Você está marrada com a beijão. Vai chegar um. Olha. Olha. Eu falei você está comendo com isso? Eu falei que está marcado a outra. Viu? Aqui que eu dei um dedo. Aqui que eu dei um dedo que está comendo. Eu vou do povo aí. Vai chegar. Vai chegar na barrada. Mestre desgraça. Está marrada a onde a jequinha? Olha. Você está na vim. Você está na vim. Chama. Aqui a jumentinha olha. Rapaz. Ele pagou nós. Só não dizer mais. Não dizer mais nós não dizer. Onde é que a jumentinha está marrada? A bicheira é a vim. 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 A vim de maria dos seus pinhados. Só me deu 100. Eu vou lhe dar a vim de maria dos seus pinhados. A bicheira é a vim. Está vendo aí? A bicheira é a vim de maria dos seus pinhados. Está vendo aí? Pai. A bicheira é a vim de maria dos seus pinhados. Bem novinha. É que pode. É um cara fazer um negócio desse com o animal. Isso é o mesmo animal. Você tem desmoído, rapaz. Você tem desmoído? É o mesmo animal? O senhor dá um negócio desse não. Puxa, o mesmo animal. O senhor dá um só sem ela é eu. E, 15 anos do dor. Dá 15 anos do dor, só sem, é eu. Quem? Eu estou ali por quem? Quer dizer que tu faz toda a faca do sol no mundo Me larga nada do caralho Eu posso falar da cometa, não posso? Pode falar, pode falar da cometa Olha aqui para amarrar a cometa Eu não sei se eu não me enxar Eu não digo nada Eu não digo nada Aqui, aqui, aqui Cada um dessa aqui Vem, vem Chega Como é que bando um negócio desse? Para de morrer você Esse comentário está estourado Esse comentário está estourado para o Brasil todo Quem é esse? Chega Olhar mostrou o que? Olhar mostrou o que? Quero trocar, trocar o que? A mulher Tu vai morrer de novo velho Porque é uma vergonha, bicho Vergonha, vergonha, vergonha Vergonha é um cabanete Tem raste inimigo nas costas Que é vergonha Raste inimigo nas costas Quem já viu isso ai? Quem já viu? Vocês não sabem não O que é raste inimigo nas costas não, né? É mesmo É mesmo É isso ai Você mandei tu Eu vou ver que está com raste inimigo nas costas Você está com raste inimigo nas costas Olha ai Olha ai Olha lá o raste inimigo lá Olha ai Ei Ei Dente conversa Dente conversa Dente conversa Né? Tudo bem Vamos deixar ele para lá Deixar ele para lá Já que essa vara rei Era um jumento que certava no sertão E um jumento começando a relaxar E um jumento fazia desse Deixar ele para cá Tem que tocar? Vai! Aaaaaaah! Aaaaaah! De quem é esse jumento? 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 Ele vai lhe morder Eu vou matar o cacau Aaaaaah! Vai! Ahah! Eu estou à viva da costa de vocês Agora pegou viu Açote de vocês Açote de vocês Quando o povo vê no troca Quando vê no joelhos Da vê na cacau É muito bonito para uma mão dessa aí que passar no carro E o pessoal tu é Ele até não Eita Ei cobridor de jumento É ele no carrão dele É uma beleza Ele no carrão dele É o pessoal Ele olha com a cara dele Ei cobridor de jumento ô coisa minha é lindo demais é bonito mesmo é bonita nossa cara ele parece de pimenta oh quero ver ele com pimenta eu corto uma coisa have com você te preocupo não corto uma coisa não é com você duif duif queria fazer uma coisa eu vou celular sem pensar em duif descasa na rua na vida existem dois aqui duif descasa na minha vida se eu irei pagar vocês dois de um pagar? se eu irei pagar que coisa não o que nessas aqui oh anda com o meu pega menos cem para comprar para comprar nip para a jumentinha ei pega o meio dos cem aqui oh Pega o minuto de 100 para dar uma coitadinha da jumenta e a bichinha está... Coupa a milho para ela bichinha. Ei rapaz, ela é covardia. Pega rapaz. Tu quer comer o milho sozinho, rebote. Ei, eu vou deixar aqui, viu? Oh, eu vou deixar aí. Vamos botar isso aqui para ele. Bota aqui em cima da pia aqui. Está aqui, oh, o 100 reais para culpar de milho. Para tu botar para a jumenta. Ei, está debaixo do tambor, viu? Para ela não murchar as orelhas, viu? Oh, copo de milho, copo de chiclete não. Está debaixo do ar. Está debaixo do desgraça. Não tem chiclete não. Está debaixo do ar. Está debaixo do ar. Está debaixo do ar. Como é que pode, hein? Pode um negócio feito com uma talma. Acaba desse com 45 anos de idade. Trocar uma mulher por um animal. É brincadeira. Uma garigua da carambião. Trocar por onde? Que coisa é a jumenta? É preta ou vermelha? Sim, é que coisa é a jumentinha mesmo, patrão. Que coisa é? Que coisa é a jumenta? Tem? Ele está falando de venda alguma coisa. Olha ele lá. Já está nu. Ei. Eu não contei aqui. Pegamento sem, irmão. Essa é técnica. Vamos matar é nu. Vamos matar é nu, doutor. Vamos matar é nu, filho. Não pode nem falar na jumenta. Não tem que ser aí lá. Eu vou tomar banho que eu vou viajar. Eu quero que vocês se laçam para casa da peste. Está bom? Vai viajar? Esse é para as suas viagens. Vou ocupar o milho. Vou ocupar o milho, doutor. Vou ocupar o milho da jumenta, doutor. Vou ocupar o milho da jumenta, doutor. Vamos pegar ela mais ligeira. Mais ligeira. Ó. Vem pé. Vou botar o milho, doutor. Vou botar o milho, doutor. Tchau.